Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo eu me despeço e vou Até encontrar um caminho, um lugar O que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Eu não espero que o revólver venha a explodir Na minha festa se anunciou A pé a pé devagar Foge o destino do azar Que restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar, cuidarei dele Eu vou cuidar do seu jardim Eu vou cuidar, cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar, cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu não quero mais mentir Usar espinhos que só causam dor Eu não enxergo mais o inferno que me atraiu Dos cegos do castelo eu me despeço e vou A pé até encontrar um caminho, um lugar O que eu sou Eu não quero mais dormir De olhos abertos me esquenta o sol Eu não espero que o revólver venha a explodir Na minha testa se anunciou A pé a pé devagar Foge o destino do azar Que restou E se você puder me olhar Se você quiser me achar E se você trouxer o seu lar Eu vou cuidar, eu cuidarei dele Eu vou cuidar, eu cuidarei muito bem dele Eu vou cuidar, eu cuidarei do seu jantar Do céu e do mar E de você e de mim Eu vou cuidar, eu cuidar, eu cuidar E de você e de mim Eu cuidar, eu cuidar, eu cuidar, eu cuidar Eu cuidar, eu cuidar, eu cuidar Eu cuidar, eu cuidar Eu cuidar, eu cuidar Olha só, a rapaz que tá aqui Zé Canuto Sax alto e flauta Os feras, hein Sax tenor e flauta Nosso arranjador de músicas incríveis Que estão pra vir E que já foram Marcelo Martins Clarinete 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 Opa Instrumento maravilhoso Fala, Felipe Lembrando aqui os arranjos fantásticos que vestem de luxo Quisito nota 10 Jax Morellenbaum Que junto com Marcelo Martins fizeram os arranjos Queria chamar aqui ao palco Um amigo da gente De sempre Arnaldo Antunes Boa noite 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 Boa noite